Olá, o meu nome é João Matos, o meu nome é Peco Malheiro e sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze, um podcast de cinema, TV e videojogos. Neste episódio temos breves comentários à terceira temporada de Ozark, bitaites analíticos acerca das imagens lançadas do filme Dune, as lendárias rapidinhas de bronze, análise do trailer de Capone e descobram ainda as nossas realizadoras favoritas. Malheiro, esta semana por acaso viste alguma coisa? Vi várias coisas, por acaso vi várias coisas, para compensar o facto de não teres visto nada. Opa, pronto, está bem, estou a sentir a pressão. Sim, eu vi várias coisas, mas só vou dar destaque agora a uma, depois a outra das coisas vou falar um bocadinho mais à frente. Terminei finalmente a terceira temporada de Ozark, demorei mais tempo provavelmente do que seria necessário, mas terminei. E já falei aqui da série várias vezes, falei inclusive do primeiro episódio desta temporada. Portanto, estou fazendo aqui um breve recap para quem nos está a ouvir pela primeira vez e não sabe aquilo que eu já falei da série e eu não o conheço. É uma série protagonizada pelo Jason Bateman e pela Laura Leaney, que se passa nos Ozarkes, no Missouri, nos Estados Unidos e que segue o... que a personagem do Jason Bateman tem que fazer a lavagem de dinheiro para um cartel de droga mexicano. E a primeira temporada foi bastante sólida, mas teve alguns problemas a tentar distinguir-se das outras séries do mesmo género. A segunda temporada, na minha opinião, já foi um improvement, uma melhoria. Então esta terceira, acho que foi, de longe, a melhor das três. Foi um salto muito grande na qualidade, que eu, apesar de já estar com expectativas altas por ser fã da série, não estava à espera. E tornou-se, obviamente, a minha temporada preferida. Foi muito boa. Foi uma temporada mais focada nas personagens. Com um narrativo à volta, obviamente. Mas, se calhar, até se foi uma temporada um pouco mais lenta, em termos de pacing, por ser tão focada nas suas personagens centrais. Mas isso acabou por só contribuir porque as personagens eram o fator mais forte de toda a série. Portanto, temos, novamente, as excepcionais performances do Jason Bateman, da Laura Leaney, e depois da Julia Garner como Ruth. Tu não me conheces, mas esta personagem é a personagem mais icónica da série. Tudo o que ela diz é uma quote. A minha favorita é mesmo o I don't know shit about the fuck. Culear. E por uma nova personagem, que era o Ben Davis, irmão da Wendy, a personagem da Laura Leaney. Interpretado pelo Tom Pelfrey. Esse mano não era do Iron Fist? Exatamente. Pois, o nome é familiar. Era o que fazia de Ward Misham no Iron Fist. E ele foi também uma surpresa muito agradável essa temporada. Fez um papelão. Não o contentor, mas... Mas, vejam... Pô, humor, hein? Humor na tela de bronze. Humor de mais alto nível. Mas fez mesmo um excelente papel muito impressionante. E a personagem dele foi uma excelente adição ao cast. Tenho também que dar, novamente, o meu apreço pela realização da série. Tanto os episódios realizados pelo Jason Bateman, que continuou a destacar-se, mas também por todos os outros realizadores que trabalharam na série. Que tornaram também mais uma temporada excelente. Tanto do ponto de vista de escrita, de performances, de personagens, de tudo mais. Mas também o ponto de vista visual, a fotografia da série continua a ser excelente. E, portanto, não divagando mais, ao azar que tornou-se nesta terceira temporada, arrisco-me a dizer numa das mais fortes apostas da Netflix. E é uma série que vale a pena ver. E, certamente, caso não seja cancelada, porque a Netflix tem, sim, a tendência de cancelar a série já a terceira temporada, será uma série que terá uma grande longevidade e continuará a crescer. Portanto, tu também, Matos. Tu vê. Porque tu vais gostar. Está bem. Tu martelas tanto que o prego há de entrar. Epá, também... Filosofias na tela de bronze. Antes de iniciarmos, concretamente, com o episódio em si, pronto, queria só deixar aqui uma nota. Pronto, esta semana, como muitos saberão, o ator Filipe Duarte, com 46 anos, faleceu. Era um senhor que tinha bastante admiração, porque eu tive o privilégio de acompanhar dois projetos dele. A novela Belmonte, que, por sinal, foi a única novela de sempre que eu tive a capacidade de tolerar e, efetivamente, gostar. Porque achei que tinha... Era um projeto interessante. Tinha uma intriga bastante diferente. E, depois, eu fiquei curioso e investiguei. E reparei que... Epá, porquê que aquilo era interessante e porquê que eu gostei? Porque aquilo não tinha sido criado por portugueses puramente. Aquilo tinha sido feito, tipo, numa adaptação, onde saía, tipo, acho que era ou chilena ou venezuelana, e onde saía, claramente, do estigma que é feito normalmente cá em Portugal, ao nível da novela. O que passa em horários novos. Não conhecia, portanto. Depois, tive também o privilégio de ver Os Boys, na RTP, que é uma série muito satírica e que retratem muito o que se passa atrás da cortina de todos os movimentos políticos para avançar o país, etc. Cheia de sátira, cheia de comédia, muito boa. E ele também participou em variações que não tive a oportunidade de ver. Eu vi. E no filme do Mosquito, realizado por João Nuno Pinto, o senhor que nós já entrevistámos no episódio 5, se não estou em erro. Ele fazia imenso teatro, transmitia muita segurança e desaparecia muito bem na sua representação. Eu, pelo menos quando eu o via, notava mesmo que era um homem sereno e que gostava da sua arte. Portanto, pronto, fica à nota. Filipe Duarte, que nos deixou com 46 anos. Uma grande perda para o mundo da representação em Portugal. Sim, verdade. Bom, depois desta nota mais pesada, vamos a... Eu ia dizer às notícias da semana, mas a verdade é que nós só temos uma. Está escasso a coisa, está escasso. É uma, mas tem muita coisa que se liga. É apetecível, não é? É apetecível, exatamente. Portanto, é fraca em quantidade, mas é forte em qualidade. Que são todas as imagens do Dune que foram sendo lançadas ao longo desta semana. Por acaso, no Q&A, arruinaram-nos um pouco isto porque já nos pediram a nossa opinião, previamente. Mas isso é porque já sabem que nós íamos falar. Foi assim, um bom timing. Foi um bom foreshadowing. Foi, exatamente. Pouco tempo depois, apareceram logo estas imagens todas. E, portanto, agora nós temos mais material em concreto para comentar. Especular. Exatamente. Então, o que é que me estás a dizer? A primeira cena que salta logo à vista é ali uma atenção no enquadramento dos shots. Eu acho que o cenário e a parte do vestuário. Achei isso mesmo... Epá, ficholas. E eu vou ser honesto. Ficholas. Deu-me ali uma vibe de Star Wars. Eu tenho que ser, tipo, sincero. Deu-me uma boa vibe de Star Wars. E, ao mesmo tempo, porque depois fui investigar um bocadinho, aquilo acho que tem casas e facções. E fez-me lembrar também Game of Thrones, se estás a ver. Tipo, houve ali um certo misto de ideologias que eu achei que está muito interessante. Também dá para ver. Epá, nós temos lá o Timothy Chalamet. Claro. Temos a Rebecca Ferguson. Temos o Josh Brolin, que ali com uma go-tee, mesmo a BDS. Temos o Jason Momoa sem barba. Atenção. Jason Momoa sem barba. E, salvo erro, o que é que há mais? Olha, também temos um shot do próprio realizador, do Dany. Sim. Temos o Oscar Isaac, também a me pôr respeito. E o Oscar Isaac com uma barba daqui. Daqui. Tipo, ninguém está a ver, mas eu estou a fazer o gesto da orelhinha. E a Zendaya também. Exatamente. Com umas lentes de contacto azuis, assim, um bocadinho estranhas, mas... Ela parece má. Não conheço a história, mas parece uma vilã. Olha, eu tenho a dizer. Eu comecei ontem a ler o livro. Ah, e é uma vilã? Mas eu só li 10 páginas, portanto eu não sei nada ainda. Ah, ok. Eu não sei nada, eu só li 10 páginas. Portanto, um claro experto na matéria. Eu, por acaso, depois não fui comparar com os nomes das personagens que apareciam nas imagens que cada ator interpreta, mas pelo menos para já. Sei que nas primeiras 10 páginas está lá a personagem do Timothy Shalamay. Como é que se chama? É Paul e o... Artrides. Não é Artrides. É qualquer coisa assim. O apelido é muito estranho. É o Paul Artrite. Tem dores nas artigos. Os nomes são todos assim... Pá, como a boa franquia de ficção científica tem uns nomes um bocado mais complicados que uma pessoa precisa de algum tempo para se habituar. Agora não... É verdade. Não me recordo exatamente do nome dele. Mas pelo que eu entendi, tanto daquele início como da sinopse do próprio livro, ele será o protagonista. Paulo, o Timothy Shalamay, já reparaste que ele só faz... Agora está... Parece um mini DiCaprio. Todos os projetos que faz parecem que são escolhidos a dedo, é ou não é? É, não é possível. Eu não me importo. Eu adoro o Timothy Shalamay, portanto... Acho que é um ator com grande qualidade e com... Aparenta ter uma grande longevidade na carreira. Sim, também acho que sim. Parece que é muito promissor. Tudo o que seja filmes que eu sou o Timothy Shalamay, eu vou ver de bom grado. Vais ver de? Bom grado. Ah. Eu percebi. E vou ver com um arado. E eu, o quê? Opa, não sei. Atitudes bovinas na tela de bons, não. Há malucos para tudo. Há quem vá com... Posso sair com arados para o cinema. Why not? Agora nem cinemas há. Agora não, mas... Depois. Ou antes. Não sei. O que é que pode já ter acontecido. Temos um ótimo logotipo também para o filme. O que é que eu tenho... Ah, o que eu ia dizer ainda há bocado é que, pronto, como eu ainda sou só... Pronto, de ler 10 páginas não faz de mim um expert, portanto não sei propriamente se os visuais e se tudo mais está fiel àquilo que é representado no livro, mas que pelo menos são bastante apelativos para mim, são. E continuo muito entusiasmado para este projeto, que já vieram a assegurar que se mantém firme no seu lançamento em dezembro, pelo menos para já, o que também é bom. E o Denis Villeneuve também falou um pouco de porque é que a adaptação da obra será dividida em dois filmes. Porque é muito densa, não é? Exato. Porque é muito vasto, tem muita lore. O livro é grande e, portanto, certamente tem material para mais do que um filme. Isto porque o tamanho interessa nas adaptações. Exatamente. Desde que seja bem aproveitado, porque obviamente nós já vimos coisas a ser divididas em várias partes, mas pelo fator apenas de fazer mais na bilheteira, onde não se ressuscitava. Ou pelo menos... Olha, eu lembro-me do Hunger Games. Olha, eu só vi a primeira parte, nem sequer fui ver a segunda. A primeira parte não foi uma lentidão enorme? A primeira parte foi muito lenta, mas como eu já tinha lido os livros, eu até apreciei porque, pronto, até foi... os Hunger Games até no geral foram uma boa... Mas os últimos dois, pronto, não viste o segundo, mas eu posso dizer-te, os últimos dois deviam ter sido juntos, claro. Não, eles deviam ter sido só, até porque, mesmo no tamanho dos livros, o terceiro livro não é maior do que o primeiro e o segundo. Não justificava, não justificava. Se a memória não me falha, o segundo livro até é o maior. O Catching Fire, foi o que eu mais gostei. Mas depois, outro também que, ok, até se justifica a divisão, porque o livro era bastante grande, mas depois não foi aproveitado que foi o Harry Potter. O Harry Potter? Sim, porque... Eu gostei, mas eu na altura era um fã enorme, era doido para aquilo. Não, eu também gostei, não foram maus filmes, mas o primeiro filme é, claro, é muito lento e o segundo filme é muito rápido. É, sim, isso. Eles não fizeram ali um bom balanço e cortaram imenso material de qualquer das maneiras. Mas, mesmo na primeira parte, houve imenso material que eles cortaram, que podia ter ficado lá, porque a primeira parte foi muito lenta. Foi muito lenta, muito vazia. E depois, a contrapartida, o maior livro, que era o quinto, não foi dividido e foi o filme. Tinha sido o filme mais curto na altura, depois saiu Os Talismas da Morte, parte 2, que foi mais curto ainda, mas pronto. Pois, não estava nada à espera que Os Talismas da Morte fosse tão curtinho. Mas sabes porquê que foi tão curtinho? Porquê? Porque, como era o final, eles queriam encurtar que era para poder meter lá mais um showing por dia, para fazer mais dinheiro. Olha, não sabia, mas uau. Incrível. Incrível. Mas pronto, tudo isto pode dizer que vamos ter bastante material de Dune nos próximos tempos? Sim. E nós não nos podemos esquecer que o One Zimmer vai estar a compor a banda sonora, porque tipo, esquece. Mesmo que as imagens fossem, ok, tipo, gerais, tudo muito comum, epá, quando tu metes o Denis Villeneuve com o One Zimmer, fogo, vai ser um projeto do Catano. Eu acho. E com o Zimers e Chalamei. Vamos agora à secção da tela de bronze, onde nós vos apresentamos notícias, onde nada temos a acrescentar. São elas as rapidinhas de bronze. Malheiros, chuta aí. Não chuta. Ai. Pronto, ok. Ora bem, em continuidade daquilo que eu falei na semana passada, a Gamescom, em um formato físico, foi efetivamente cancelada devido à proibição da realização de eventos com um grande número de pessoas na Alemanha, até 31 de Agosto. Portanto, o evento passará, então, a ser 100% digital. Depois de rumores, e de nós até já termos discutido acerca disto em episódios anteriores, penso que até no primeiro, o Sam Raimi confirma que vai realizar a sequela do Doutor Estranho e o Scott Derrickson, o realizador do primeiro, deu a sua benção no Twitter. Ora, depois de muitas mudanças neste projeto, está agora confirmada uma série de Justice League Dark no HBO Max e terá o envolvimento de DJ Abrams, que já haveria rumores de que ele estava em negociações para entrar no projeto no início deste ano. Portanto, Justice League Dark tinha começado como um filme de Guillermo del Toro e agora terminou numa série da HBO Max, o próximo grande serviço de streaming da Warner Brothers. Contará, então, com um grande nome como é o DJ Abrams e é um projeto pelo qual estou interessado e isto já não faz parte das rapidinhas. Nestes tempos difíceis, temos o regresso inesperado de Bob Iger à Disney. O ciclo de Bob mantém-se e penso que faz todo o sentido, até porque, dada a sua vasta experiência em lidar com situações delicadas, ele há de ser a pessoa ideal para tomar as rédeas da empresa neste momento. Vamos, então, à nossa primeira, rapidinha bizarra. Portanto, a Disney Plus remove digitalmente o rabo de Daryl Hannah numa cena do filme Splash. Certo. Portanto, eles decidiram que o filme que já tinha a classificação para maiores de 11 anos, penso eu, que era extremamente escandaloso estar lá no rabo da atriz, então aumentaram imenso o cabelo dela ou fizeram uma espécie de calções de cabelo. É muito estranho, é muito bizarro e precisa de ser visto para se perceber o quão ridículo é. Portanto, temos que proteger as crianças, oh meu Deus. Ora, então, confirmou-se recentemente que o próximo Spider-Man terá Home no título, mantendo assim a tradição desta trilogia da Marvel. Sem ser o óbvio Spider-Man Homeless, eu proponho o Spider-Man Home Run. Eu proponho o Spider-Man, eu proponho dois. O Spider-Man Home Alone e o Spider-Man Quarantine Dead Home. Tenho quarentena em casa. Ok, pode ser, pode ser. Como estamos todos. E foram as rapidinhas. Agora vamos para a secção de trailers, a qual será iniciada pelo Compincha Virtual aqui. Compincha Virtual? Espécies ofensas não essas. Ainda bem que me lembraste porque eu já me tinha esquecido que queria eu iniciar isto. Ora, vamos então aos trailers. Vamos começar com um trailer do Capone. Um filme que já teve vários problemas na sua produção. Acho que supostamente foi confirmado em 2016 e depois foi gravado em 2018 e desde então ficou muito em bem-maria. Mudou agora de título porque o título original era Fonz ou mudou de distribuidora e agora vai ser lançado em maio em video on demand, em videoclube, fica disponível para aluguer. Com a esperança de ser lançado depois no cinema durante o verão. Portanto, o filme é uma biopic do mítico gangster Al Capone nos anos finais da sua vida. E conta com o Tom Harding no papel principal, o que para mim é sempre um fator extremamente positivo. O trailer foi assim um pouco estranho, digamos assim. Foi um trailer muito condensado com muita coisa assim a ser tirada a nós. Também era curtinho? Sim, era muito curto. Mas teve o seu interesse porque pareceu ser um filme muito estilístico. Principalmente se calhar na forma como eles vão abordar o estado mental do Al Capone. Agora nos últimos anos da vida dele nós vemos assim umas cenas até preto e branco e coisas assim. O Tom Harding está extremamente caracterizado, quase irreconhecível. Está bem velho. E ele é um ótimo ator e portanto estou muito curioso para ver o que é que ele faz para este papel. E este tipo de filmes também é outro tipo de filmes que eu gosto bastante. O que é que tu achas? Este filme, para já, acho que foi excelente terem mudado o nome de Fonzo para Capone. Porque, tipo, do ponto de vista de marketing é muito mais fácil venderes um filme com esse nome, não é? Sim. Queria dizer-te o seguinte. Curioso de tu dizer que este filme esteve envolvido em imensos problemas de produção. Porque o realizador é o Josh Strank. Este senhor fez um filme aqui há uns tempinhos chamado Fantastic, que era o quarteto fantástico mais recente de 2015. Fantástico. Hã? Fantástico. Ok. Em 2015, esse filme, pá, foi horrível. Aquilo era muito lento no início, ainda se comia no início, mas depois aquilo, os últimos dois terços eram horríveis. Eu não tinha visto quem era o realizador. É o Josh Strank. E, pá, quando... Realmente, é pá, acho que é curioso que ele se meta assim em projetos com um bocado conturbados. Mas eu estou a torcer, porque este filme, ou melhor, este trailer eu vi, achei interessante, tem uma vibe muito estranha. O que acho que transmite e reflete muito bem o estado mental do Al Capone. Da parte de explorar a sua demência, que depois, pronto, a pessoa começa a ficar iludida, paranoica. Sentir coisas e rever coisas quando começa a lembrar-se de determinados acontecimentos, as coisas já não são bem assim, etc. Acho que isso está muito fixe. E o Tom Hardy continua a ter papéis onde fala muito pouco, pelo menos no trailer. Ele fala imenso. Acho que, salvo erro, nem fala. Ou fala uma vez. Acho que fala, fala, fala. Mas é uma pessoa que transmite boi-bem segurança. Mesmo uma grande segurança e uma grande força e presença de ecrã, através simplesmente do seu olhar, da sua presença. Ele tem imensa presença, sim. Estou entusiasmado, ou pelo menos diria que estou curioso para consultar este filme, porque acho que é uma história que eu não confesso que eu não conheço muito. Eu estou curioso. A única coisa que me deixa um pouco mais de pé atrás foram todos os problemas por trás das câmeras. Mas também é low budget, sabes? O filme foi feito low budget, por isso também acho que houve aí umas lutas para conseguir determinados shots e determinadas coisas. Pois. São as coisas que, se calhar, me deixam mais de pé atrás, mas tem o seu potencial. Vamos ver. Sim. Outro trailer que saiu agora recentemente foi o de Solar Opposite. Este trailer é de uma série de animação que é do co-criador de Rick and Morty. E que também é o senhor que dá a voz ao Rick e ao Morty. A cena é que esta série de animação vai sair na Hulu, que é outro serviço de streaming que foi comprado pela Disney. Eu noto uma animação muito semelhante ao nível do Rick and Morty. Se eu não soubesse, até diria que era um episódio especial de Rick and Morty. Não parece daqueles especiais? Sim, sim, sim. Tem até o próprio humor. Sim, sim. O humor é muito idêntico ao de Rick and Morty. Os visuais são muito idênticos ao de Rick and Morty. Aquilo acho que retrata a partir de uma família de aliens que se vão integrar no planeta Terra e ver as suas aventuras. Como é que eles estão a interagir, etc. Tem ali essa subversão, pronto, um bocadinho clássica, que já estamos habituados por parte do Justin Rowland. Agora, eu não me surpreendi a nada se, a meio dessa temporada, existisse uma cameo do Rick. Porque, pá, o único entrave que eu vejo nisso seria o facto de serem empresas rivais. Porque, para mim, parece-me apenas uma extensão do Rick and Morty e não propriamente algo que tenha uma identidade bem definida. Mas posso estar errado? Só depois de ver é que lá terei a minha opinião. O que é que tu achaste? Qual foi o teu feeling? Olha, é o que eu te digo. A animação é boa. É o mesmo tipo. O tipo de humor também é idêntico ao Rick and Morty. Parece ter, assim, muitas semelhanças, apesar do conceito ser também um pouco diferente. Mas como eu já não tenho, assim, um particular entusiasmo para o Rick and Morty, também não fico com um grande entusiasmo a partir desta. Portanto, agora, o trailer acho que foi um bom trailer e mostrou assim coisas. E acho que, para quem é fã desse género de séries e de quem é fã de Rick and Morty, acho que o Solar Opacity parece-me uma boa aposta. Agora, não me parece que vá conquistar os não fãs, como se calhar é o meu caso. Mas, mesmo assim, eu não fiquei convencido. Não sei se o vou ver, sabes? O que é curioso. Não me convenceu o suficiente para eu ir ver. Pronto, então caguem para tudo que eu disse. Não, mas é mesmo. Porque acho que parece-me que é mais uma carbon copy do que já está feito. E acho que não inova o suficiente. Ou, pelo menos, não mostrou que ia inovar o suficiente. Sim, sim. E então prefiro ver já aquilo que sei que gosto, em vez de entrar numa coisa que é só semelhante. Ok. Faz sentido. Algo por aí. Faz sentido. Estamos, então, à recomendação da semana. É a minha vez agora. E vou-vos, então, recomendar uma série que andei a ver esta semana também. Que se chama Feel Good. Portanto, no Q&A tinham-nos pedido recomendações de séries com episódios curtos. Esta é mais uma delas. É uma série só com 6 episódios de 25 minutos. Está na Netflix e é um projeto semi-autobiográfico da criadora, escritora e protagonista da série, que é a May Martin. A May é uma comediante canadiana. Está no Reino Unido. Ela teve vários problemas com drogas ao longo da sua vida e, num show de comédia dela, ela conhece a George, uma jovem rapariga, e ambas acabam por se apaixonar e por desenvolver uma relação. E, portanto, a série segue a relação das duas, juntamente com os problemas com a toxicodependência da May e da relação bastante complexa que ela tem com a sua própria mãe, que é interpretada pela fantástica Lisa Kudrow. E segue também os vários problemas da George, derivados da descoberta da sua identidade. É uma série muito concisa, 6 episódios de 25 minutos. Tem um pouco de comédia, mas é sobretudo um drama. E, apesar de se chamar Feel Good, é tudo menos uma série Feel Good. Feel Bad. Portanto, achei uma série muito boa. Gostei da conexão criada entre as personagens. As personagens são complexas. E, portanto, acho que vale bastante a pena. Dá para uma pessoa se rir um bocadinho, ou dá para ficar um bocado triste, dá para se envolver com a narrativa. Eu gostei bastante. Portanto, temos boas performances. Gosto bastante da fotografia da série. E, portanto, acho que é uma excelente recomendação. Se vê muito rapidamente. E é da Netflix. Esta semana, nós, como já tínhamos prometido no episódio anterior, vamos começar a responder a questões enviadas por vocês, os nossos ouvintes. E hoje já temos uma. Pois é. A questão foi-nos enviada pelo Pedro Carreira, do podcast Dar Voz a Escrever. Muito obrigado. E ele diz-nos. No mundo ainda liderado no masculino, quais as vossas realizadoras favoritas? Realmente, é algo que eu vou confessar que não costumo pensar com muita frequência. Mas depois comecei a refletir. E fui ver, e a maior parte dos meus filmes favoritos, de facto, foram realizados por senhores. Sim. Mas pronto, depois continuei a ver a minha filmografia, que eu já tive a oportunidade de ver. E descobri três que gosto bastante. Olha, a Patty Jenkins, que fez a Wonder Woman. Também eu tenho na minha lista. É um filme que, na altura, surpreendeu-me e que tem... Ali o terceiro ato sofre um pouco porque reverta alguns clichês, mas toda a estrutura do filme e o modo em que uma diana vem a conhecer o mundo da humanidade, etc. A sua inclusão, aquele fish out of water element, etc. Gostei bastante e é um bom filme de super-heróis. Sim, acho que foi um filme que, apesar da narrativa não ser propriamente original... A caracterização estava muito boa. Gostei muito da forma... Mas o filme diferencia-se, obviamente, nos da DC, mas também nos filmes de... De super-heróis, no geral. De super-heróis, no geral. Tanto pela ótima performance da Gal Gadot, mas também com a excelente realização da Patty Jenkins, que tornou o filme aquilo que ele é. Sim, tem cenas de ação muito interessantes e cativantes, acho. A icónica No Man's Land. Sim, isso é excelente. E tem diálogo, atenção, tem diálogo muito bom também. Sim, também tem. Havia lá momentos onde podia facilmente ficar cringe ou clichê, mas não. Por acaso, foi muito bom. Olha, outra que eu tenho aqui é a Greta Gerwig. Ela fez a Lady Bird. Tive a oportunidade de ver no cinema, na altura. E é assim, não é um filme que eu diga que está no meu top 20 ou algo do género, mas é um filme diferente, é um drama e eu achei bom. Gostei. Tem lá um shotpite de 60 segundos numa personagem a andar de carro. A sofrer com as consequências das ações e a chorar. E eu acho que nota-se a misteria por trás da câmara. Também fez recentemente... É um filme que eu quero muito ver e que ainda não vi. Eu acho que vais gostar. Também fez recentemente Little Woman, ou em português Mulherzinhas. Esse não tive a oportunidade de ver, mas foi nomeado para o Oscar, portanto o de certo será bom. Tenho ainda, é a minha última realizadora escolhida, Angelina Jolie, que fez o Unbroken, um filme de um senhor que após uma queda de avião ficou... Ele era um corredor olímpico e depois acabou por ser capturado e ele tem uma história de vida incrível. Ele não teve a trabalhar, depois foi escravo. É como se... Ele esteve no topo, estás a perceber? Depois baixou e depois é todo o processo dele... Tipo, vocês podem quebrar-me, mas eu nunca... Eu vou reerguer-me, estás a perceber? Sim. O filme em português é invencível e eu... Tocou-me bastante na altura quando o vi. É muito interessante, muito bom e gostei porque, olha, é uma atriz que acaba por transitar para o ramo um bocadinho diferente, de muito mais controle da arte. E gostei, tem o meu solo de aprovação. Foi o primeiro filme que Angelina Jolie realizou, não foi? Foi. Ok. Eu não vi o filme, mas tinha essa ideia. Bom, na minha lista, eu tinha a Patty Jenkins também, mas como tu já disseste, eu vou dizer uma das minhas menções honrosas, que é a Mary Aaron, que realiza o American Psycho, que por acaso está a comemorar 20 anos esta semana que estamos a gravar o podcast, que também é um filme muito bom, protagonizado pelo Christian Bale. É grande papel, ele fez. Pois foi. É um filme, assim, bastante... É um bocado pesado. É um filme pesado, mas é bastante bom. Eu já o vi há algum tempo, mas lembro-me de ter gostado bastante e de ter gostado da realização, por parte da Mary Aaron. Tenho também a Jennifer Kent, que realizou O Pabadook, um filme que eu tipicamente não vejo, que é um filme de terror, mas eu gostei imenso do filme. É um excelente filme e a forma como é realizado. Há imensa tensão e imenso suspense, não se foca nos jump scares baratos e toda a atmosfera que o filme cria é excelente. Temos uma das cenas que mais ficam presentes, porque depois também virou o meme, que é uma cena no carro, em que está a mãe com o miúdo aos berros na parte de trás. E depois também as cenas finais do filme são muito tensas, muito bem realizadas, muito bem feitas. Gostei muito do trabalho da Jennifer Kent, que o ano passado também lançou um filme, que é o The Nightingale, mas que eu também não vi. Foi aclamado, mas também teve alguma controvérsia. Passei para a televisão, para o meu terceiro nome na minha lista, que é a Keri Skogland. Ela realizou alguns dos episódios que eu mais gostei do The Handmaid's Tale, nomeadamente os dois últimos da primeira temporada. Realizou também um episódio do Punisher, na primeira temporada, e fez também um episódio de Penny Dreadful, da segunda temporada. Coisas que eu não vi, mas que ela também realizou. Ela fez um episódio de House of Cards também, que tu viste. E vai realizar os seis episódios de Falcon and the Winter Soldier. Fiz, pois é. Olha, também lembrei-me de outra senhora, a Kate Shortland, a realizadora da Black Widow. Ela também vai fazer grande tempo para o action movie. Ou já fez. Porque a Marvel, olha, por exemplo, a Marvel está a apostar bastante, acho que quando... Ah, e também os Eternals, vai ser feito por uma realizadora feminina. Sim. Eu acho que nota-se assim uma tentativa de um shift em alguns aspectos. Pelo menos nestes blockbusters, não? Não dirias? É assim, agora talvez... Sim, eu estou a dizer agora, não estou a dizer há 10 anos. Porque quanto tempo é que realmente demorou para a Marvel incluir uma realizadora? Sim, sim, eu estou a dizer agora. Estou a dizer agora. Sim, exatamente. Agora parece que estão a tentar fazer uma mudança nisso. Pronto. Tenho também algumas menções honrosas. Uma, simplesmente coloquei como menção honrosa porque ainda tem uma filmografia bastante reduzida, mas quis destacar à mesma, que é a Janet Mock, do Pose. Ela realizou mais episódios da segunda temporada, mas eu ainda só vi a primeira. Mas realizou um dos meus favoritos, que é o Love is a Message, penso que é o sexto episódio, em que tem a celebração que a Blanca e o Preytel fazem no hospital. E uma pequena curiosidade, a Janet Mock. Aliás, este episódio, o Love is a Message no Pose, foi o primeiro episódio a ser realizado por uma mulher transgénero, não branca. Falando em mulheres transgénero, acho que também podíamos dar destaque, que às vezes ficam um pouco esquecidas nesta lista, às Wachowskis. À Lily e à Lana Wachowski, que nos trouxeram The Matrix, Cloud Atlas, Sense8. E agora, a Lana Wachowski tem feito mais projetos a solo, ultimamente. Vai realizar também o quarto filme do Matrix. E, finalmente, só fazer aqui uma menção, porque não vi o filme, mas queria muito ver, que é a Céline Sciamma, espero ter dito o filme bem, porque o meu francês, C'est une belle merde. Eu não percebo francês, mas acho que percebi. Que realizou Portrait of a Lady on Fire, um filme que me interessa muito, e que eu estou muito curioso para ver, mas que eu, infelizmente, ainda não vi. Portanto, mas se vir, é possível que acabe por incluir esta realizadora na minha lista, porque, realmente, todos os geologias que ela recebeu, estou bastante curioso. Muito obrigado ao Pedro Carreira por iniciar, então, aqui esta nossa nova secção do Tela de Bronze. Obrigado a todos por terem ouvido. Deixo aqui a mensagem do costume, para nos seguirem, subscreverem, darem a vossa avaliação ao podcast na plataforma onde nos estiverem a ouvir, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no YouTube, seja em qualquer das outras plataformas listadas no Anchor FM. Podem, agora, encontrar-nos no Twitter, em TelaBronzePod. Está correto? Pronto. Qualquer das maneiras está na descrição. E podem também enviar mail para teladebronze.com e podem interagir connosco da mesma maneira que temos dito sempre, seja enviar questões, seja sugestões, críticas, o que quer que seja. Estamos dispostos a ouvir e volto a dizer, conforme fomos recebendo questões, seja no Twitter, seja por e-mail, teremos todo o gosto em ir respondendo nos próximos episódios, conforme elas forem aparecendo. Com isto dito, o meu nome é Diego Malheiro. O meu nome é João Matos. E isto foi a Tela de Brons. Temos também um logotipo ao filme, agora. Sim. Bem... Nem sei bem como é que é de explicar. Bem... Bem o quê? Bem tirado. Bem tirado. Grande cheat posting está a ser este episódio da Tela de Brons. Pois está. Eu avisei. Eu avisei. Tu avisaste o quê? Que não estava em condições... Ou melhor, não estava na posse das minhas totais faculdades. Até me diz o que é que está o logotipo. Pois não sei. Tu é que começaste a dizer. Eu disse que estava bem tirado. Já dei a minha contribuição. Obrigado.